Música Hoje nós participamos aqui do evento da Cornet, tivemos uma discussão muito produtiva sobre os novos modelos de ocupação nos espaços de escritórios, galpões logísticos, entramos até na discussão de shopping center. Acho que foi uma discussão bastante rica. Trouxe aqui algumas informações de pesquisas, inclusive pesquisas do exterior, da CBRE. Música É um prazer enorme receber a Cornet aqui, porque é uma associação que reúne pessoas do nosso setor, então toda a parte de networking para nós é muito importante. Você entrar na agenda da Cornet para ver quantos eventos estão programados ainda esse ano, inclusive um evento de calibre internacional. Então recomendo que você se associe e participe de algum evento aqui conosco. Obrigado. Música 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 Música